Amigo, eu sei que eles sabem que são animador de baile Talento até que cai, mas a dispor não cai do céu Tudo que peço se cale, pelo menos pense antes que fale Se só pensa com o falo, é porque quer soltar o anel Dar prazer, é bom tipo receber Só depois que ela molhar, vai pensar em meter Isso é o papai ensinando a vocês Quem ensinou? A mamãe, a tal da minha ex Eu já fui calouro, mano No frio, é, só tinha calouro, mano Me viram e cuspiram desabouro, mano Cês riram agora, engolem seco longe Enquanto elas choram, sabe por onde? Secos e molhados, ô, secos e molhadas Esse flow latino-americano, cê para, para Olha pra minha cara, vejo o tiro, dispara E várias paredes que eles puseram, revolução sem Che Guevara Secas e molhadas, novas e baianas Sou cachorro brasileiro, latinas-americanas Cão da revolução, muito mais que Che Guevara Ela olha meu culhão e já fala Che Guevara Sertilele é muito mais bacana Público de rap em cana, público de rap em cana Chegam perto de você De acordo com a sua fama Ou de acordo com a sua grana Ou de acordo com as suas gramas Cê tem marra, cê amarra na onda do carro Nós passar de moto e te jogar no barro Claro que eu peço antes do sarro E ela a chamar, cês falam de tênis caro Quer cuspir, cê afoga no próprio catarro Eu sou um playboy do corre cabuloso Olha o meu dry ice como é cheiroso Uh, é tarde e já clareia E até famo de Uber, melhor pra moto d'oreia Menino de playboy, aqui é outra lei Dói, matei o seu sensei Minha cabeça que ficou dodói Tudo que ela vê destrói, foi mal A culpa é do jifone, sim Ele que mandou o instrumental Cês são só instrumental Mas não vou pôr na horta Se cresce a erva da minha, minha mina corta Se brota e daí adorta O problema é a semente Ela te corta porque sabe que cê mente Pode saber que É os bicho da goiaba Balança que as frutas caem Pode saber que É os bicho da goiaba Se tem medo de cair Então por que subiu no ché Pode saber que É os bicho da goiaba Balança que as frutas caem Pode saber que É os bicho da goiaba Se tem medo de cair Então por que subiu no ché Pode saber que É os bicho da goiaba Balança que as frutas caem Pode saber que É os bicho da goiaba Se tem medo de cair Então por que subiu no ché Pode saber que Música